O jogo foi no Ginásio Arrudão, em Francisco Beltrão, na noite do último sábado. A estreia do técnico Fabinho Gomes começou com gol dos visitantes nos primeiros segundos de jogo, dos pés de Joy. Ainda na primeira etapa, Ceará igualou o placar e o time beltronense foi para o intervalo mais aliviado. Na volta, Amadeu ampliou para o Marreco. Em seguida, Café marcou o terceiro. Prego diminuiu para o Toledo, mas Guilherme marcou o quarto e garantiu a primeira vitória do Marreco este ano na Série Ouro do Campeonato Paranaense.